Então, como é que eu explico isso aqui véi? Seguinte meus caros, depois que a gente terminou aqui a série da Espanha, temos aqui uma janela livre para continuar a explorar a regra 1936, né? A regra 1936, a regra que a gente inventou, é que ela diz que se algo existe, existe um mod para ROE4, exatamente. Mas se bem que é melhor a gente atualizar, o melhor seria qualquer coisa pode virar um mod de ROE4, e no caso aqui, diga olá para o Projeto Ulysses, o que é isso? O Projeto Ulysses, ele é um mod aqui, eu vou lhe mostrar o mapa, se você olhar o mapa você vai saber o que é. O Projeto Ulysses, ele é um mod que traz o universo do jogo Ace Combat para o ROE4. Pra quem não conhece, o Ace Combat, ele é uma franquia de jogos de combate aéreo, sabe? De caças. Não é o mais realista, mas é o mais famoso de jogos de caça, de combate aéreo, tá ligado? E ele tem uma lore bem complexa, bem explorada, com países, continentes, fictícios e tal. E aí os criadores desse mod aqui resolveram importar esse mundo para cá, para o ROE4. Então, cara, sinceramente, eu não lembro muito da lore do Ace Combat, eu já joguei, né? Esses jogos aí, é antigo, é antiguinho, mas eu lembro de ter jogado uns dois ou três jogos de Ace Combat para PS2. A questão é, eu, pessoalmente, eu não sei muito da lore. Claro, eu joguei esse mod aqui um pouquinho ontem, eu pesquisei um pouquinho da wiki e eu lembro um pouquinho. Mas, enfim, não pergunte para mim sobre a lore desse jeito e dessa franquia de jogos, né? Aqui, vamos falar aí, né? Vamos ver o que tem de legal. Inclusive, esse mod, ele ainda está em desenvolvimento, os caras só liberaram, assim, só tem um país para jogar. Aqui é um brief history, né? O jogo começa em 1991, o mod aqui. Sinceramente, eu não sei porquê, talvez seja a data do primeiro jogo, do primeiro conflito, assim. A questão é que ele tenta imitar um pouquinho a vida atual, tá ligado? Tipo, em 1991, na vida real, foi quando acabou a Guerra Fria, né? Entre os Estados Unidos e a União Soviética. E aqui também, tem que rolar uma guerra fria entre a Federação Oseana e a União das Yoktubanian Repúblicas. Meio que isso aqui é a União Soviética e isso aqui meio que é os Estados Unidos, União Europeia, algo assim, entendeu? E eu sei que o único país jogável aqui desse mod é a Belkan Federation. Meio que... Cara, como é que eu entendo? Como é que eu explico essa Belkan Federation? Ela é como se fosse... É como se você misturasse as piores coisas da Alemanha e da Rússia. E se você voltar aqui, olha, a Belkan Federation está muito lascada. Ela está numa crise econômica braba aqui, entendeu? E então vai ser uma play desafiante, desafiadora. Vamos lá, não temos tempo para perder. E bora. Ei, você que está vendo este vídeo, inscreva-se e ative o sininho. Então, como é que está aqui a Belkan Federation? Cara, essa Belkan Federation aqui, eles chamam só de Belkan, né? A galera da franquia. Então, meio que essa Belkan Federation está numa situação mais ou menos parecida com a Rússia pós-soviética dos anos 90. Essa Belkan, pelo que eu entendi, ela é quase como a Rússia dos anos 90, sendo que sem a parte soviética. Como se a Rússia que a gente conhece hoje sempre tivesse existido. Deve daquele problema lá de que os soviéticos expanderam demais do exército deles e aí ficou custoso demais e isso contribuiu para falir o país, né? Então, é como se tivessem feito isso vezes 10 aqui. Tipo, você tem esse negócio aqui, ó. Overexpending military. Que a gente gastou recursos demais no exército. E isso causou uma crise econômica. A Belkan Economic Crisis, que dá problemas horríveis aqui pra gente. Além disso, a gente tem também, ó, Caos na Assembleia, tá? Também porque isso aqui é mais ou menos republicano, isso aqui. E além disso, tem esse negócio aqui, né? Special Military Research Department. Porque na lore do jogo, se não me engano, os caras construíram uma torre de defesa anti-missias. Tipo, altos gastos militares. E aí tem isso aqui. Mas enfim, que já gastou muito tempo. Vamos mostrar aqui a árvore de focos. Que, enfim, não é essa aqui. Essa aqui é só pra mostrar o início, né? Da nossa crise aqui. Cara, a crise tá muito nas cara aqui. É, protestos em todo o país, sem trabalho para o povo. Economia colapsando, sem dinheiro. É, estamos muito bem aqui. Mas em quanto a tecnologia, os caras não mudaram muita coisa não. Tá quase a mesma coisa aqui, ó. Só muda um pouquinho aqui na indústria, que os caras poderiam ir pra cá. Mas não muda tanto assim, entendeu? Ok? E vai fazer o foco? Ok. Nação em pedaços. O God Save Belka. Enfim, os caras que fizeram esse mod, eles até disseram que o jogo, a wiki do jogo, não dá muitos detalhes sobre essa tal crise. Então, os caras tiveram que inventar aqui a parte dos coisas mesmo. Ah, é uma mudança interessante que os caras fizeram aqui. É que eles mexeram na amplitude de combate. Se você vir aqui na floresta, a amplitude de combate tá 56. No jogo base muda, né? E aqui na planície também, botaram pra 66 a amplitude. A montagem das divisões, ela tá diferente. Aqui, ó. Primeiramente, os caras cortaram algumas linhas de batalhões. Agora vocês só tem 3. Enfim, não sei por que mudaram, cara. Sinceramente, podiam ter mantido o sistema normal. Isso é mais fácil de adaptar. Inclusive, o nosso exército até que ele é grandivo. A gente tá com 57 divisões. Nossos caças aqui. Esse barulho é muito, muito massa. Aqui, a nossa força, ela é grandinha. Aqui, ó. Ela é grandinha. Temos mais de... Temos quase 300 caças aqui. A questão é, rolou muitos gastos aqui, ó. Êxodo em massa da população. A população tá imigrando aqui, ó. O cara, tipo, teve que fechar as fronteiras aqui, ó. Pera aí. Nossa, a gente tá perdendo o poder político. Olha isso. De tanto debuff que a gente tá tendo aqui, ó. Ok. Completo colapso. A gente literalmente faliu o governo aqui. Aqui, aparece que nossos esforços para... Alcançar essa crise, né? Chegou ao ponto de ebulição. Nosso orçamento deste mês, Estava incapaz de... Acompanhar as despesas. Não tá dinheiro pra pagar salário pros funcionários. E hoje, está falido. Está falido. Viu Venezuela aqui. Os caras que fizeram esse mod aqui, os caras não quiseram pegar leve não, viu? Com o Belkan do Federico aqui. Você é louco? Não tem nenhum país do ROE 4, o Vanilla, que tem esses debuffs horríveis aqui. E o governo caiu à parte. É isso aí. Os caras vão pedir novas eleições aqui, ó. Então, vamos ver quais serão as novas... As próximas eleições. Novas eleições, novo rolê. E agora, digam olá para o Niklaus Weber. Que é um democrático aqui, ó. Ok. E a proposição Oseana. E agora, os Belkan... Os Belkanianos... Os Oseans aqui, ó. Eles são tipo... Sei lá, eles são mais ou menos dos Estados Unidos aqui. Desse mundo paralelo aqui. Os caras fizeram uma proposta aqui. Eu já vi esse evento uma vez. Da gente vender territórios aqui, ó. Em troca de um pagamento deles pra dar uma ajuda econômica pra gente. Especialmente esse território aqui, ó. Dos grandes lagos. Em que os caras vão criar uma empresa de escavação. Uma de um inventory. Pra dar... Dividir os lugares aqui. Na condição de a gente dar o território pra eles. Então, enfim. A questão é... Melhor perder parte da nossa nação do que a nação inteira. Isso, pelo menos, ó. Vai tirar aquele debuff. Aquele espírito nacional. Nossa, ele é horrível. Olha isso. Que a gente tinha falido o governo e virou Venezuela aqui, ó. Vamos lá. Pelo menos vai tirar isso. E olha isso, ó. Olha a quantidade de território que a gente perdeu aqui, ó. Ter território ali. Ter território aqui embaixo, ó. E vamos criar a componente do desenvolvimento dos recursos dos grandes lagos. Que é entre a gente e os Ozeans, né? Vamos esperar os resultados. Os resultados. E eles mentiram para a gente. Os Ozeans mentiram para nós sobre os recursos. Não haviam nenhum recurso para começar na área. E para adicionar insulto à ferida. Estamos recebendo relatórios de que os territórios do leste que nós demos. Aqueles ali, ó. Aqueles ali, ó. Eles se sentiam bastante recursos. Estamos agora sem dinheiro de novo. Porque a gente gastou o dinheiro que eles deram para a gente nessa empresa. E chamamos Ferrari de novo. E agora perdemos território. Ou seja, a Belkan Federico aqui está em completo desastre. Nunca confiem em um Ozeano. Ok. Cara, isso aqui só vai de mal a pior. Total Anarchy. Anarquia total. O que pode ser feito lá neste ponto? Parece que o nosso governo aqui vai cair de novo. Vamos só esperar aqui. Pelo menos o mod roda rápido pra caramba. Porque tem menos países aqui. Ok. E um novo poder no topo. Chegou mais um. O terceiro governo em três meses. Conheçam agora o Bertolt Leman. Que é um cara do Coisa Ruim. Isso aqui vai dar uma nova árvore de focos pra gente. Que o cara vai fazer outras doideiras aqui. E pelo menos isso nos dá algumas fábricas civis. Porque agora, cara. A gente ainda não tinha nenhuma fábrica civil livre. Entendeu? Dava tudo pra meio de consumo. Ok. E pelo menos aqui, ó. O DLP vai assumir o controle da Assembleia. Isso vai retirar o caos da Assembleia. Aquele ali, ó. Aquele ali que tava dando um debuff de poder político. Estabilidade. Cara, a gente tá com 10 de estabilidade. Isso em paz, cara. Em paz. E agora vamos salvar o que nós podemos. Vamos salvar o que nós podemos. Para... Vamos ter que tomar medidas drásticas aqui, né? Senhor Bertolt Leman. Ok. E a solução que Bertolt Leman encontrou para resolver aqui a Belkan Economic Crisis. É... Mexer no exército. Os caras vão ter que cortar partes aqui do orçamento das forças armadas. Para... Programas civis aqui. Para recuperar a economia. Essa árvore de fogos inteira aqui, é... Ela é basicamente sobre você reconstruir o seu país, a economia. Entendeu? Então, vamos lá. Downsizing e downscaling. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Ele vai remover o gasto excessivo do exército. Que... Olha isso, cara. Esse negócio tira o poder político da gente. Aumenta o bens de consumo e muitas coisas. Ô, Lucas. É porque esse mod aqui, ele roda muito rápido. Aí, você que tem um PC mais... Mais fraquinho, ó. O seu PC vai rodar de boas. Essa... Esse mod aqui, ó. E afinal, ele tem menos países. Só tem um país no mapa inteiro que tem uma árvore de fogos que paga alguma coisa. E agora, vamos desmobilizar e revitalizar as nossas fábricas. Vai lá. Então, como lidar com os imigrantes, os desempregados e os prisioneiros? A questão é... A economia, o crash da economia, causou muitos desempregos, causando problemas para a indústria. E isso se tornou um grande problema em que o Bertolt Lehmann, ele teve uma ideia muito interessante para resolver esse problema de desemprego. Se liga. Vamos ver. Medidas rash. Medidas drásticas aqui, ó. Os caras vão começar a usar trabalho forçado de prisioneiros aqui, ó. Nos serviços públicos, nas construções, tá ligado? E a questão é... Os caras vão criminalizar a imigração e desemprego também, viu? Tipo, você... Os caras vão criminalizar o desemprego. Aí, tipo... É, né? É voluntário. É voluntário. Então, isso vai remover também, ó... A imigração em massa. E agora, a gente tá só com a crise econômica breuca ainda para resolver. A questão é... O cara que fez esse mapa aqui, essa árvore de fogos, os caras tá com umas ideias meio esquisitas sobre como consertar uma economia, viu? O cara tá, tipo, uma ideia de Getúlio Vargas, assim, sabe? Nesse nosso desenvolvimentismo. Tipo, a gente tá aqui agora com o comércio controlado pelo Estado. Em que a gente tava com... A gente tava com foco de exportação e botou o free trade aqui, ó. Com a ideia de usar os nossos recursos aqui, ó... Para fazer comércio exterior e, com isso, tentar resolver as coisas. E também, os caras disseram aqui que a gente tava com o modo economia de guerra. Sendo que a gente tava em paz. E isso aqui, de verdade. Se você botar isso na vida real, dá problema. Só no jogo. Só no Roy 4 que isso aqui é bom. Ok, fizemos aqui o último foco aqui, ó... Desse arvorezinho de reconstrução. E agora vamos ter, infelizmente, aqui, alguns desentendimentos no partido. Por causa das partes do exército lá. Porque, afinal, a gente teve que cortar muita coisa aqui, ó... Do orçamento militar. E isso aqui não gostou. Os caras de generais não gostaram disso. Clashes dentro do partido. Vocês não podem ser pacientes. Ok? E... Um golpe. Tivemos um golpe de golpe. Mais cedo nesta manhã, durante uma reunião normal entre Bertolt Lehmann e a galera da Assembleia. Uma divisão do exército Belko invadiu o Dismark. E Dismark, se não me engano, é a capital do país, né? Creio que sim. E... Capturou e... Fizeram um golpe. E o cara morreu, na verdade. Aqui, o Bertolt Lehmann morreu. Então, Bertolt Lehmann, ele vai de F aqui. E agora, somos governados pelo Valdemar. O Valdemar, que ele se aliou aos restantes dos generais. E agora, ele tomou o comando do controle de novo. Ok? Isso abre mais um árvore de focos pra gente aqui, ó. E essa sim, eu não explorei. Eu parei de jogar até aqui, ó. Então, eu não sei o que acontece depois daqui. Cara, esse... Essa árvore de focos aqui... Cara, sei lá, viz. Isso eu acho meio simplinha, sabe? Bem, tem altos eventos aqui, ó. O Presidente Hyde fez um grande discurso público hoje. E com isso, é capaz de ter alguma parte aqui de expansão, né? De invadir os territórios perdidos. Bem, a gente tem várias coisas aqui. Enfim, eu vou olhar aqui. Vamos fazer os focos. Se aparecer alguma coisa interessante, eu mostro aqui pra gente. E vamos lá de novo, reavivar o Complexo Industrial Militar Belkan. Então, o cara aqui, ó. O cara é dos militares. O cara é dos Linha Dura. Cara, eu não entendi. Essa outra árvore aqui tá mais pra reavivar as Forças das Madras ou algo assim. Então... É, dança, vamos lá. E ok, Excalibur Online. Fizemos agora o Projeto Excalibur. Que tem... Isso aqui tem no jogo. Eu me lembro que é uma parte que tem uma... Meca torre, né? Uma torre anti-aérea de nome. Então, vamos... Tem como botar aqui no jogo, né? Então, vamos lá. Vou fazer pra sobre a idade aérea mesmo. Bem, eu acho que... Sinceramente, o que eu tô achando dessa árvore aqui... É que ela é meio simplinha, vi-se. Ela é meio simplinha. Sei lá, acho que os caras precisam dar uma revisão ou algo assim, entendeu? É porque eu não gosto de sisteminha de você desbloqueando partes de árvores de focos antes desconhecidos. Eu prefiro deixar tudo revelado de uma vez, como tem no jogo base. Então, eu acho que essa parte aqui, né? De preparar o fronte de Ozean é a parte da guerra lá contra os bichos, né? Então, vamos fazer essa parte aqui já. Ah, e adivinha. Os recursos baixos. A crise econômica Belkan está de volta aqui a dar problemas, né? É, mas aquele negócio... Você não tem como tirar dinheiro em árvore, né? Senhor Valdemar ou Senhor Valdemar. Dinheiro não dá em árvore, entendeu? Ele tem que tirar de algum lugar. Você tem que produzir riqueza pra poder usar no exército. Não usar tudo no exército. Você não é Esparta. Você não é o Leone da Senhor Valdemar. Mas, enfim... Já que isso aqui é um mod dance. Beleza. E aqui, a gente vai literalmente, literalmente desmantelar na sua própria marinha. A gente vai destruir 10 cruzadores e 10 navios pesados. Oxe. E vai ainda desmantelar os estaleiros também, ó. Pra fazer papas militares. Que... Que isso, Valdemar? Que isso, Valdemar? Cara... Olha isso. Olha ali, ó. É por isso que eu não investi em nada de marinha. Porque eu vi esse foco antes. O bicho desmontou a própria marinha, velho. Que... Bem, terminou essa parte aqui. Eu pensei que ia dar alguma coisa. Mas, pelo jeito, não. Então, vamos continuar a fazer as loucuras desse negócio aqui. Ah, e olha lá. Colapso da ordem. A situação econômica saiu do controle de novo. Também, né, cara? O cara tá fazendo aqui um... Sei lá, velho. O cara tá fazendo uma militarização enorme. Que mal que da Alemanha, entendeu? E sustentável, cara. Você tem que ter uma economia pra sustentar as coisas. Economia... Olha, o cara meteu essa de economia. Vem depois. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Fiquem nos quartéis. A economia a gente vê depois. Aí deu problema, cara. Aqui, ó. Colapso da economia. É, tô indo aqui. Tô continuando. Cara, eu vou fazer todos os focos aqui. Eu vou fazer todos os focos. Se não aparecer nada aqui... Ah, eu acho que pode dar pra não ser errado nesse vídeo aqui. Porque... Afinal, o mod ainda tá em desenvolvimento. Ah, olha aí, ó. Problemas econômicas. As reformas econômicas feitas pelos pacifistas lá... Elas machucaram as nossas forças armadas. Mas, elas contribuíram para o crescimento econômico. Mas, como o Waldemar preferiu botar a economia... Pra depois... Deu problema aqui, ó. Tá dando problema. Esses caras tão cogitando aqui. Estamos... O Waldemar está cogitando invadir outros territórios... Para segurar os recursos deles. Então, acho que é daí sim vai vir... O... A parte de expansionista. Porque aqui é só construção aqui, entendeu? Só construção. Inclusive, eu já tô quase acabando já. Faltam só mais três forcos aqui. Três forcos pra gente acabar. E, aparentemente, recursos foram encontrados em Ústio. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Cadê? Hum... Uma companhia de prospecção de recursos empregada pelo governo... Encontrou grandes depósitos de ouro... Hum... Prata... E outros materiais precisosos nas montanhas e desertos do país. Isso deveria ser... Nossa! Aí, ó. Inveja, tá vendo? O pecado da inveja. E... Será que isso aqui... Ah! Agora sim isso vai dar... Final War Preparation. Cadê? Então... Nossa! Isso aqui vai declarar a guerra contra todo mundo, velho. Olha isso. Caramba! Pera aí. Nossa, eu devia ter treinado umas tropas, né? Pera aí que eu vou treinar uma galera aqui rapidão. Ok, pronto. Eu creio que pudemos nos preparar da forma que deu aqui. Então... Inclusive, vai começar daqui a pouco. Quatro dias. E tem como ver a Lori aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vai aparecer a Lori. Aqui, a Lori da Belkan War. Que, se não me engano, é do Ace Combate Zero. No caso, a Belkan War aconteceu. Foi um grande conflito que aconteceu em 25 de Março. É, é bem em cima. O cara marcou mesmo pra ser no dia ali, ó. Que é basicamente Belkan invadindo todo mundo que tava ao redor deles aqui. E sim, no jogo, na hora do jogo, Belkan perdeu. Porque, afinal, você sozinho contra um continente inteiro é complicado. Mas, sei lá, velho. Eu acho que a gente pode ganhar aqui, viu? Porque os caras não tão muito... Quer dizer, os caras tem bastante exército, sim. Nossa, os caras tem muita fábrica. Olha, esses caras tem quase o dobro de fábrica que a gente... Mas, enfim, vamos ver, né? Vamos ver se a gente vai. Eu já soubei o jogo. Então, enfim. Ok. E o Raul declara guerra. O tempo chegou. O Valdemar anunciou publicamente que... Ah, enfim. Não vou ouvir revelando os caras, não. Tá, agora já pode sair dali. Ah, saiu agora. Mudou a árvore de fogos. Agora é o The Belkan War. Então, vamos lá. Vamos lá. Começa as ofensivas. Vou fazer as ofensivas aqui no leste. Como os caras tão atacando. Eu vou segurar por aqui. E... Nossa. Pô, velho. Passou. Acabei pulando aqui, velho. Tu viu? Eu acabei de pular aqui o super evento, velho. Que rolou. Eu vi ali, velho. Pô, velho. Foi mal, hein, galera? Foi mal. Vacilo, vacilo. E aqui, vamos ativar o projeto Excalibur. Simbora. Ok. E aqui, vamos ativar a nossa... Nossa Força Aérea, né? Vamos ativar a nossa Força Aérea. Porque, afinal, esse aqui é o jogo de Força Aérea, né? Ok. A Belkan War. Em um dramático mudança de eventos, o presidente de Valdemar declarou guerra contra as nações de Ozea, Sapim, Ústio e os outros aqui. Então, acabei de descobrir que eu esqueci de ligar o meu microfone e eu fiquei 15 minutos falando pra parede aqui. Mas, então, acontece que o sul de Belkan, que é a região sul, ela se separou, velho. Os caras se declararam aqui como... os caras se declararam secessão da gente aqui. E agora os caras fizeram paz aqui, ó, com a galera. Então, tá aqui, ó. O que parece ser uma falta de fé em seu governo e continuar a guerra, o esforço de guerra, um grande número de cidades no sul e no oeste de Belkan, é... Formalmente se renderam, permitindo que as forças de Ozeanas aqui avançassem. Temos um problema grave, um problema gravíssimo, senhor Valdemar. E o pior ainda é que isso aqui cercou minhas tropas, velho. Cercou minhas tropas aqui, ó. Mas o problema de todos não é nem isso. O problema é o desespero. Pois é, então, acontece que o senhor Valdemar, ele teve uma ideia. Eu vou botar o texto na tela aqui pra você ler. Acontece que, se nós não vamos vencer esta guerra, os Ozeanos também não vão. Nós temos exatamente nove dias, oito, sete, seis, cinco, quatro... E aí, ó. Nossa, agora, caramba, southback aqui, os caras estão contra a gente. É, estamos perdidos aqui. Porque, afinal, eu esqueci de falar, né, que a gente perdeu. A gente perdeu muito feio aqui. Eu não consegui avançar nem um metro aqui pra cima dos bichos. Porque, afinal, olhando por esse lado, eles... Essa parte aqui está acurada de acordo com a lore do jogo normal. Que em que ela foi pra cima do continente inteiro e... Digamos que não deu certo. Não deu muito certo. E agora, vamos ter uma última opção aqui para... Para consertar esta cagada aqui. Ground Zero. É isso aí, que começa as operações. Vamos ver o que os caras planejam. Isso que os caras planejam. Isso aqui, ó. Eita, pega. Eita, pega. Eita, pega. E isso, acaba... Isso faz a paz aqui, ó. Bem, os caras botaram bastante história aqui, ó. Se você quiser ler o texto, está aqui o texto. Altos eventos, altos eventos. Legal, não tem um super evento aqui, ó. Que tem música. E aqui, e aqui que termina, ó. Thanks for playing. Muito obrigado por jogar o projeto Ulisses Mod para Reds of Iron 4. E tem mais conteúdo vindo em breve. Então, é. Vamos sair por aqui mesmo. Bem, o mod, eu acho ele promissor. Eu acho ele bastante promissor. Eu acho que tem muito o que fazer. Claro, tem muito o que fazer ainda. Embora o mapa, ele já está feito, né. Falta só sair botando aqui o conteúdo para as árvores, né. Creio que o próximo será a Ocean Federation aqui. Então, enfim, vamos ver o que vai rolar depois. E é isso aí. Eu vou deixar o link na descrição. Valeu, falou. E até a próxima. E este vídeo foi possível graças aos membros do canal. O Death Corp. O Kick Officer, Gabriel Henrique, Blue 3, Rodinelli, Cauê e o Dictator. Aproveita e seja membro você também. E aí